Viajar de avião está cada vez mais comum na vida do brasileiro, seja de férias ou mesmo a trabalho. Mas com um tráfego aéreo tão intenso, a segurança não pode ficar de lado. E é aí que entra o trabalho dos controladores de tráfego e de defesa do espaço aéreo. São eles que garantem a segurança dos voos e também de quem está em terra. O capitão Ivan é especialista em controle de tráfego aéreo e fala sobre o trabalho dos controladores. O controle de tráfego aéreo serve para prestar um serviço seguro, ordenado e rápido. Então, através de instruções dadas pelos controladores de tráfego aéreo, nós conseguimos monitorar os voos, monitorarmos as aeronaves e prestar um serviço seguro, rápido e ordenado. Essa é a importância do controle de tráfego aéreo. O papel da controladora de voo, o sargento Marcela e sua equipe, é orientar os pilotos a seguirem corretamente o plano de voo até o destino final. Assim, eles garantem a segurança da tripulação e dos passageiros. Controlar voos fazendo a separação, podendo guiar também, ou então através, se ele precisar de efetuar um desvio meteorológico, a gente também pode efetuar essa separação, se tiver alguma aeronave na rota dessa outra aeronave. E a nossa importância é poder guiá-lo até o destino dele. Para que todos possam decolar e pousar de maneira segura, a equipe do sargento Rodolfo trabalha na torre de controle do aeroporto de Brasília, coordenando as operações. A Força Aérea se preocupa bastante com a segurança, ela faz treinamentos com nossos controladores, todos eles são capacitados, fazem estágio, além da escola de especialista. Aqui a gente é responsável pelas autorizações de voo, pelos táxis e por as pousas e decolagens de todas as aeronaves que chegam aqui no Distrito Federal. E com todos esses profissionais de prontidão, agora é só arrumar as malas e boa viagem!